Fala turma, continuando então o nosso projeto, nessa aula a gente vai fazer utilização de mais uma ferramenta, de mais um produto aqui do Google, que é do Google Agenda. Então até a última aula a gente conseguiu enviar o e-mail para o paciente assim que ele fez a pesquisa. Nessa aula a gente vai pegar os dados ali, que foi a data da consulta que o paciente inseriu lá no formulário e vamos guardar esse dado dentro do Google Agenda, aí seja uma clínica, um hospital, ou seja, vamos integrar automaticamente o Google Planilhas com o Google Agenda. Desde já eu peço a você que esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários também se você está conseguindo implementar essas aulas que estão sendo ensinadas e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que a gente possui a plataforma de ensino webdesignfoco.com, onde lá você encontra todos os códigos e explicações que são ensinados aqui nas aulas de maneira simples e gratuita. Então é só entrar lá, webdesignfoco.com, que você encontra tudo. Bora lá para a nossa aula. Então pessoal, aqui eu já estou com uma agenda de exemplo para a gente fazer essa integração das respostas do formulário com a agenda. E a gente vai utilizar o script aqui na planilha, que é onde a gente recebe as respostas. Então as respostas vão cair aqui na planilha e aqui da planilha a gente vai integrar automaticamente ao Google Agenda. Então vou acessar aqui extensões appscripts. Aqui já tem a funçãozinha de envio de e-mail que a gente fez na última aula e aqui embaixo eu vou criar uma outra função. Então essa funçãozinha aqui, ela vai integrar a resposta ao Google Agenda. Então vou criar a function register calendar, está aqui. Ela vai receber também um parâmetro esin. E aqui na função que é após o envio do e-mail, a gente também vai chamar ela aqui, depois do envio do e-mail, ele vai registrar no calendário, vai passar o ezinho, com as informações lá para dentro. E a gente também vai receber essa mesma variável aqui, responsesNavedValues. Vamos dar aqui um console.log nessas responses, só para ver o que está chegando aqui. Então vamos criar aqui uma resposta fictícia, vai ser aqui ó, a jurema, é do sexo feminino, vou colocar aqui ó, jurema arroba oi, telefone vai ser esse, o cpf. Tá aqui, data da consulta, dia 14, ela é do Espírito Santo, achou regular a consulta e pagou 185 pela consulta. Vou clicar em enviar. Voltando aqui no nosso script, como a gente fez esse log aqui nesse console.log, a gente pode ver aqui execuções para ver o que está chegando aqui para a gente. Vou clicar aqui e aqui está o log. Eu vou copiar esse log e vou colocar ele no notepad aqui ao lado, só para ficar mais fácil da gente identificar as respostas aqui, né. Vamos voltar aqui novamente no cantinho aqui ó, no editor de códigos. A classe que a gente vai utilizar aqui vai ser essa classe aqui do Google, a Calendar App, né. E ela, um dos métodos que ela tem aqui ó, é essa aqui ó, getOwnedCalendarById, né, que a gente pega um calendário próprio com um determinado ID aqui do nosso calendário. Então, é esse aqui que a gente vai utilizar. Vou voltar aqui então, e aqui em cima então a gente vai criar a letCalendar, vai receber a Calendar App. Vamos tirar isso aqui por enquanto. E aqui a gente vai criar a variávelzinha, ó, letMyCalendar, vai receber essa classify que é a Calendar, ponto getOwnedCalendarById. E onde que a gente encontra o ID do calendário? Aqui na sua agenda você vai ter várias agendas suas vinculadas. E aqui, por exemplo, essa que eu criei Família, se você vier aqui ó, vier aqui em Configurações, descendo um pouquinho aqui ó, aqui você tem o ID da agenda. É esse aqui que a gente utiliza. Então, vou pegar aqui, vamos jogar esse ID aqui, e aí a gente já tem acesso ao calendário do Google. Bem, dentre as propriedades que a gente tem aqui das respostas do formulário, o que a gente vai utilizar aqui como parâmetro vai ser a data da consulta. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar como parâmetro para estar colocando em qual dia lá no nosso calendário, né? Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou criar uma variável, letDataConsulta, vai receber a variável Responses, e aí a gente cola aqui ó, lembrando que você tem que colar exatamente o que está entre as aspas aqui, inclusive o dois pontos, ó, é isso aqui ó, o que está entre as aspas. E como aqui está entre colchetes, ou seja, é um array, a gente precisa pegar a posição zero dele para ter acesso a essa data interna aqui ó. Então, vou fazer da seguinte maneira ó, aqui na posição zero, então aqui eu tenho a data da consulta que vai ser o parâmetro para a gente registrar lá. Vamos dar um console.log nesse data da consulta para ver o que está chegando aqui. Você vai vir aqui, vai selecionar a função Register Calendar, e vai dar um Executar, só para ele pedir a permissão, tá vendo? Aí vai revisar as permissões, vou escolher aqui, avançado, e vou permitir isso daqui. Então, feito isso, eu vou mandar outra resposta, então vou enviar outra resposta. E vamos enviar outra resposta. Vamos voltar novamente aqui, vamos aqui ao lado em Execuções, e vamos ver se chegou aqui. Agora deu concluído, que a gente deu a permissão, né? Às vezes esse log pode demorar, aí você pode ficar aqui atualizando ó, basta ficar clicando nele para ele atualizar. Vai demorar um pouquinho, aí ó, agora sim. Então, aqui está a nossa data, que é a data que a gente vai enviar lá para o Google Agenda. Voltando aqui na classe do calendário, a gente vai vir aqui na Class Calendar, e aqui ó, a gente tem um método aqui, que é o Create Event, que é o que a gente vai utilizar. Só que, se você reparar, o Create Event, ele utiliza o formato americano, tá vendo? Então, a gente não pode utilizar essa data no formato brasileiro aqui. Então, eu vou ajustar isso aqui no nosso código, para passar essa data para o formato americano, da seguinte maneira ó. Primeira coisa, a gente vai dividir a data. Então, a data da consulta vai receber a própria data da consulta, ponto. A gente chama o método Split, separando por barra, ou seja, ele vai separar a data pela barra. Então, vai dar, no caso, o dia, o mês e o ano, tudo separado. Depois, a gente junta de novo essa data. Então, vai ficar assim, uma data da consulta, vai receber a data da consulta na posição 2, que é o ano, né? Mais um tracinho, que é o padrão americano, mais data da consulta na posição 1, mais tracinho e mais a data da consulta na posição 0. Isso aqui, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que vai vir o ano primeiro, que é o padrão americano, depois o mês e depois o dia. Assim, a gente segue o padrão americano. Agora, a gente também pode pegar aqui, por exemplo, o nome, né? Eu tenho aqui o nome, é jurema. Então, eu vou pegar aqui o nome, ó. Vou criar outra variávelzinha aqui, que vai ser o nome. Então, vai receber o responses, nome na posição 0. Assim, eu tenho o nome. Aqui na classe, a gente pode copiar esse método aqui que ele utiliza, ó, que é o createEvent, ó. Então, eu vou copiar isso aqui. Vamos jogá-lo aqui embaixo. Então, aqui, ó. Esse myCalendar que a gente criou aqui em cima, myCalendar.createEvent. Aqui, a gente vai colocar o nome do evento. No caso, é a variável nome que a gente fez ali em cima. Aqui, a gente coloca a data de início desse evento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Data, consulta, mais um tzinho de timestamp, né? E aqui, a gente coloca 00, que é meia-noite. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que um outro horário. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó. Até uma hora da manhã. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo que eu quero que crie um calendário com o nome, que vier lá do formulário. Que a data dele seja a zero horas, iniciando a meia-noite, e vá até uma hora da manhã. Isso é só um exemplo, né? Aqui, também, a gente tem outros parâmetros, que você pode ver aqui, ó. A gente pode colocar como parâmetros uma description para esse evento, location, que é um local, convidados, e mandar convites também. Pode ser um true ou false, que é para você mandar os convites para os convidados aqui. Então, eu vou deixar só assim. Vou colocar aqui location. Vou colocar aqui qualquer coisa, só de exemplo, tá? Então, aqui, eu vou criar o meu calendário de acordo com a data de consulta. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu vou vir aqui no avaliação e vou criar uma nova resposta. Então, vai ser o Roberto, sexo masculino, roberto.oi.com, esse telefone aqui, esse CPF. A data, eu vou colocar dia 13. Eu vou colocar aquele de São Paulo, que foi bom a consulta. Eu vou colocar 199,99. Vou clicar em enviar. Então, aqui, já caiu aqui para a gente o Roberto. Vamos ver aqui na nossa agenda. Vou vir aqui na agenda da família. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, pessoal, ele deu um errinho aqui. O que acontece? Aqui no código, o método que a gente vai utilizar aqui vai ser o getCalendarById, tá? E não aquele getCalendarById, a gente vai usar o calendarById, tá? Então, troca isso daí para a gente fazer um novo teste aqui. Vou salvar. Lembrando que todos os códigos e explicações estão na nossa plataforma de ensino aí, webdesignfoco.com. Então, alguma dúvida que você tiver, você entra aí. O link está na descrição do vídeo. Você pode pegar o código já com esse método atualizado. Então, vamos aqui, novamente, fazer uma nova envia de respostas. Então, vai ser Roberto Carliuno. Ele é masculino. Roberto. ArrobaOi.com. O celular dele está aqui. O CPF aqui. Data da consulta, eu vou colocar dia 11. Vou colocar Minas Gerais, bom, e R$ 299,99. Vou clicar em enviar. Aqui, chegou aqui para a gente, Roberto.ArrobaOi.com. Tá aqui. E vamos ir aqui na nossa agenda agora, ó. E já apareceu aqui no dia 11, ó. Roberto Carliuno. Tá aqui. Então, foi isso, moçada. Espero que tenham gostado de mais essa aula. Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.